Música Programa Marco Luciana de repente, programa da Feira de São Cristóvão entrevistando a madrinha, a rainha, a maior cantora nordestina de todos os tempos, Elba Ramalha Elba, muito prazer recebê-la nesse dia que a Feira de São Cristóvão completa 66 anos e a essência da cultura nordestina brota do solo deste pavilhão muito bom ter você aqui Bom também, um prazer enorme, me sinto muito honrada em ser madrinha de um evento tão grande, tão importante para a nossa cultura como é a Feira Elba, a gente olha para você e vê o Nordeste, vê marinês, vê a mulher guerreira nordestina eu vejo minha mãe, eu vejo as minhas irmãs, eu vejo a força do povo nordestino eu vejo Campina Grande, eu vejo a fartura do Nordeste e a luta da gente nos momentos de adversidades a que você atribui toda essa luz que você trouxe e toda essa sua capacidade de falar para a alma do povo do mundo? Eu acho que a gente nasce com esse dom, é uma missão eu tenho as lembranças muito afetivas da minha infância de tudo que eu vi, ouvi, vivi com meu pai músico no sertão de Gonzaga, com as pessoas dos mestres que me ensinaram então eu procuro traduzir do meu jeito o que eu recebi de outros mas a honra não é minha, a honra é de Deus, Deus é que me deu esse dom e eu agradeço a Ele toda hora agora tem uma parte que eu faço, a minha profissão, exercito a minha profissão exercito ela com muito amor, eu tenho muita alegria em fazer, eu acho que por isso que eu vou adiante Você lembra do primeiro momento em que essa sua vocação, não é só de cantora porque você é atriz, você é... você... a Jane Joplin dizia, eu canto toda e eu digo aqui, Elba canta inteira, do olho à ponta do pé dos fios de cabelo ao brilho do seu sorriso Você lembra do primeiro momento em que você percebeu que você era diferente, que trazia essa luz? Desde criança Desde criança eu já era diferente dos meus irmãos enquanto eles brincavam de uma coisa, eu improvisava teatro no quintal lá de casa aos 14 anos eu já era baterista de uma banda começava a tocar violão, ia fazer teatro, então isso já vem comigo, a vida toda Elba, muito obrigado Obrigada Reafirma que como gestor do Centro Municipal do Rio Gonzaga Tradicional da Estrena a honra de recebê-la nessa data importante, muito obrigado Obrigada, um beijo no seu coração Quando olhei a terra ardendo Eu perguntei Por que tamanho a judiação Eu perguntei Adeus do céu Por que tamanho a judiação Que prazer o que fortalha Eu perdi Emanha que prazer Eu perdi Emanha que batalha Eu perdi Eu perdi Meu alação O papo é libertado, morreu de ser de meu alasão É mesmo a asa branca, eu as acho certo Se eu disse adeus, assim, guarda contigo, meu coração Se eu disse adeus, assim, guarda contigo, meu coração Não adianta nem tentar, você não vai me esquecer